Ministro, Presidência, Conselho, Ministro, receita a informação que a gente tem paciente com a Covid-19, que está em isolamento e o domingo, que está em isolamento e o risco da inundação. Fidelis Manoel Leite Magalhães explica que a gente tem paciente positivo com a Covid-19 que está em isolamento em Veracruz, mas que o trauma ou a inundação acontece na capital dele, onde a gente tem a família, que está em uma. Governante, Ministro da Saúde, Odete Maria Freitas Belo, que apresenta a reunião urgente com a paciente positivo com a Covid-19, que está em isolamento. Mas que não é, Fidelis reconhece que a isolamento em Veracruz, o risco da inundação, que está em isolamento e o risco da inundação, que está em isolamento. Tem uma maldade que está em hospital, em centro de isolamento, que está em preocupação na rua. E ainda, com a possibilidade de ver, que está em isolamento, que está em isolamento. E ainda, se a gente tem dificuldade de sair com a família, que está em ultrapassar ela. Com a condição de rua e de rua, naturalmente, quando a gente tem uma louca, que está em uma paciente, a gente tem preocupação na rua. E ainda, além de preocupação na rua, nós estamos morando lá. Então, a gente faz a recuperação na rua. Então, na rua e de rua, naturalmente, está em estresse, a preocupação na rua. O ministro diz que o paciente está em preocupação e estresse para a situação que se enfrenta. Mas se o paciente está em uma carença, o paciente está em preocupação e estresse para a situação que se enfrenta. O ministro diz que o paciente está em preocupação e estresse para a situação que se enfrenta.